Música Bruno, a equipe do DF alerta mais uma vez aqui na vigésima delegacia de polícia no Gama para falar de outra operação em conjunto entre a polícia civil e a polícia militar que resultou na prisão de um traficante aqui do setor oeste. Na casa dele foram apreendidas várias cartelas de rupinol, tinha maconha, crack e o elemento foi preso graças às informações que foram compartilhadas entre as forças policiais. Os detalhes dessa ocorrência você acompanha agora. Bruno, os policiais aqui do Gama, tanto a polícia militar quanto a polícia civil, começaram a receber denúncias em relação a um indivíduo que estava traficando em uma praça que fica na quadra 3 do soteiro oeste aqui do Gama. Com o compartilhamento de informações, os policiais, tanto militares quanto civis, conseguiram fazer o monitoramento do local e flagrar o momento em que o indivíduo estava traficando. Com todas essas provas, os policiais deflagraram a operação amnésia e foram bater na casa do traficante. Dentro da residência, foram encontradas várias porções de maconha, crack, cocaína, comprimidos de rupinol, caderno de anotação e também dinheiro. O suspeito foi preso e trazido aqui para a vigésima delegacia de polícia, onde foi autuado pelo crime de tráfico de drogas. Brunoso, com o indivíduo, identificado como Duck, era o apelido dele, maior de idade, foi apreendido quase um quilo de maconha, além de 430 comprimidos de rupinol. Também tinham porções de cocaína e crack. Foi apreendido também um caderno de anotações com a movimentação do tráfico de drogas e quase 300 reais em dinheiro. Essa ação mostra como a polícia do Distrito Federal está unida no combate ao tráfico de drogas, não só a polícia civil, como também a polícia militar, tirando o máximo de traficantes que incomodam a sociedade em circulação aqui na área do Gama. Esperamos que essas ações aqui no Gama sejam um exemplo para todo o Distrito Federal e também para o entorno, que o combate unido é que está mais resultado, todos juntos contra o crime, na defesa do cidadão. DF Alerta, a verdade na lata.